Eu sou o Carioca aqui pra trazer mais uma gameplay comentada pra vocês aí, mais uma partidinha de mata-mata em equipe do Black Ops 4, vamos lá, vamos ver o que dá, vamos escolher o maluquinho aqui, vamos que vamos, esse mapa aqui é meio frenético, vamos que vamos. Eu tenho gostado pra caramba desse quad aqui, mas tem dado um pouquinho de dor de cabeça ainda, até porque eu não conheço muito bem os mapas ainda, mas isso com o tempo vai se resolver, vou pegar o cara aqui. Caraca, tem que sair fora, não deu velho, vamos que vamos, vamos que vamos. Eita mano, esse que é o brabo de subir na bagulha, ó também né, o cara já sentou ali pra ficar suave bebendo a coca dele. Opa, tem os caras tudo campeonando aí mano. Passamos a frente. Jogando granada de luz. O cara tá tomando a coca aqui, saiu fora. Boa. Porra, roubou meu kill mano. Girizei pra matar um cara bonitão velho. Boa. Ei, não vai também. Caraca, não to me pegando ninguém velho. Boa, tem que fim. Os caras tudo lava kill velho. Ih, caralho. Olha eu mano. Que isso cara. Cara, que idiota que eu sou cara. Oh mano, na moral, que panguando, panguando. O cara corre muito velho, porra. Tá correto. Tudo em boat. Vamos que vamos. Caralho. Não sei se ele tá. Granada de luz pronta. Olha essa granadinha aí dentro. Ninguém. Dependidão mano. Dependidão. Não sei nem pra onde eu vou nesse bagulho. Os caras se matam pra caraca. Eu não acho que ninguém. Do lado que eu vou, os caras voltam. Do lado que eu volto, os caras vão. Opa aí, Joginho. Para aí não. Vem, vem, vem. Oh, agora vai me matar. Isso vai arruinar o dia de alguém. Ei, caraca mano. Os caras pulando tudo pra cima de mim. Seis barra quatro. Vamos que vamos. Como é que tá a partida. Trinta e quatro, trinta e dois. Bem equilibrada. Mas vamos, ó. Os caras acho que vai dar respawn até trás, mano. Tá todo mundo na minha equipe pra lá, pô. Cadê os caras, cadê os caras. Eu não me enganei, mano. Eu não me enganei, mano. Esse code aqui tá... Mudando meus pensamentos. Estão tudo pra cá mesmo. Jogando granada de luz. Ele já é. Caraca, deu tempo ainda, mano. Vai vir aqui, vai vir aqui. Abatido. Mano. Estão tudo aqui. Não, mas abatido. Oh, porra. Muita gente, mano. Que isso. Tá bom. Trocando para o escudo balista. Ah, tirei o pô do escudo, véi. Pulso sendo emitido. Jogando granada de luz. Ah, eu joguei ali, mas acho que não tem ninguém ali, não. Os caras estão lá atrás, recuados. Mas deve estar perdendo. Vou pular pra cá rapidinho. Caralho. Arranho. Ameaça neutralizada. Ah, pão gol ali, mano. Os caras estão cumpriendo. Máquina de guerra pronta. Battery no chão. Deixamos quase lá. Terminem isso e acabem com eles. Opa, bonito mano. Ataque relâmpago inimigo detectado por radar. Ataque relâmpago inimigo a caminho. Esperar para sair daqui. Granada de luz pronta. Máquina de guerra começando a atacar. Ganhou os caras, ganhou os caras, ganhou os caras, ganhou os caras. Vem, 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 mano, vem, vem. Vem, caralho. A mira do ataque relâmpago inimigo atirou. Vem, caralho, não, cai no meio. Caralho, tá quase. Cai no meio do fogaréu ali, velho. Puscaram, puscaram aqui. Abatido. Um, que lindo, mamãe. Uh, que lindo, mamãe. Caralho, partidaço, mano. 20x6, suave. Acho que é uma falha de maneira Com o que é uma falha desse jogo ainda Campeirão Tomou na taraqueta É isso aí gurizada, valeu Esse foi o vídeo de hoje Abração, tamo junto, valeu e fui Tchau